Presta bastante atenção Então, o desafio da família de hoje Quero ver se vocês vão encontrar alguém na família aí Pra desafiar, hein? Presta bastante atenção Vou mostrar É Catapridi Para Atamaguridi de frente Certo? Então é ponte de ombro Para ponte de cabeça de frente Olha lá Todo mundo vai deitar Ajusta a posição do braço Levando o ombro Para o lado Apoia Vira Apoia a cabeça Tira a mão Ombro de volta Gira Olha lá Do outro lado agora Apoia Gira Apoia a cabeça Tira a mão Ombro Gira E acabou Tudo isso Deve ser feito Sem colocar Nenhuma parte do quadril no chão Não pode encostar o quadril no chão Só os pés Os ombros E a cabeça Combinado? Esse é o desafio da família de hoje Tem treino por final de semana Pra semana inteira, hein? Até chegar sexta-feira Pra fazer esse movimento Agora Agora Agora